Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando nossa quinta-feira. Aqui começou o Olimp, hein pessoal? Agora vai o negócio, a gente tem a atualização do Ian Vallier, que é aquele cara que a gente... Mano, a gente não sabe o que vai acontecer com ele, porque ele ficou em sétimo lugar dois anos seguidos, tem muita gente nova chegando, porém ele está aparentemente muito melhor esse ano do que ele estava antes. Então, cara, não sei onde que a gente pode dizer que ele vai ficar. Eu acho que o Top 6 é um pouco difícil para ele, devido à qualidade de gente, à quantidade de gente que está chegando, é um pouco disso superar. Eu acho que Big Remy, Brandon Curry, Rádio Chopin, Bonac, Nick Walker, Derek Lunsford, vai ser um pouco difícil tirar esses caras do Top 6, cara. Sem falar que tem Sam Sondalda, tem Andrew Jack, tem Rafael Brandão também chegando, que se ficar perto ali. Tem o Antoine Vailan, que eu vi ontem. Meu amigo, meu amigo, vocês vissem a panturrilha daquele homem. Ele passou de jaqueta, bermuda e aquela sapatilhazinha baixinha, tá ligado? Bizarro, uma das panturrilhas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Mas vamos ver como vai ser aqui o lance do Ian Vallier. E para você que quer melhorar aí o seu treino, o seu desempenho, os seus resultados, sua recuperação, Aminopowder 10 da Growth. O Aminopowder 10 da Growth tem a combinação exata dos aminoácidos essenciais, incluindo BCAAs, que vão destravar sua síntese proteica. Ele acelera sua recuperação e ajuda muito no ganho de massa muscular. O Aminopowder 10 é uma opção excelente para tomar no seu intratreino. E também queria falar aqui de sua novidade, cara. Olha só, paçoca com whey da Growth. E essa aqui, essa aqui é uma adição e tanto para você que às vezes quer comer uma comida diferente, mas não quer também sair do foco. Corre lá agora no gsuplementos.com.br para conhecer melhor aí a paçoca com whey da Growth. E lembrando, sempre que você usar meu cupom, cupom SHINE, você está fortalecendo, ajudando muito quem apoia o canal e nossos projetos. Aqui uma notícia não relacionada diretamente à Olimpia. A gente está focando no Olimpia, mas isso aqui é muito importante para deixar passar. Esse é o perfil do Josh Lenartovic, o australiano. Tem um grande potencial, um cara que competiu muito bem já. Vocês devem estar lembrados dele. Esse aqui é o Josh competindo, tinha um físico muito bom. É um cara alto. Isso aqui é 2016. Isso aqui também no Arnold, olha só que legal. O Arnold ali, pagando um pau para ele. Físico muito bom, cara. Ele se aposentou, problemas de saúde, até um pouco sérios, um tumorzinho na cabeça. Não no cérebro, mas embaixo da pele. Ele foi remover, cara. E aí ele ficou em coma, induzido um tempão. Foi um perrengue. Ele tinha se aposentado, falou que não queria mais, deve ter que correr alguns riscos. Mas eu acho que agora ele está de volta. Ele deu vontade nele ali, né? Ele fala aqui na postagem, não está cortado para vocês, mas é o seguinte. Ele fala que todo o hype desse Olimpia deixou ele muito animado para voltar aos palcos em 2023. Aí ele fala que em 2017 o Matt Jensen ajudou ele a alcançar um grande físico. Que ele será sempre grato. E ele deseja aqui a todos os atletas uma grande experiência neste final de semana. E ele estará de volta competindo no próximo. Olha só que legal, hein, cara? Grande notícia para quem é fã do Money Building. Fala, pessoal. O Miguel Chaim aqui diretamente. Meu Deus do céu, hein? Quem imaginava isso diretamente da Dragon's Lair. Julião, prazer ter você aqui, mano. Prazer é meu estar aqui representando o nosso país. No maior palco do fisiculturismo do mundo, o Mr. Olimpia. Vai ser uma honra para mim subir naquele palco. E estar prestigiando aqui essa academia lendária aqui, cara. A gente só vê de longe. Ver todos os atletas famosos aqui. Está sendo uma honra. Só tenho a agradecer a Deus por poder me proporcionar esse momento. Você está muito feliz, obviamente. Mas como que está assim? Você está ansioso? Você passou o negócio? Como é que está a cabeça nesse momento, faltando poucos dias aí? Assim, a ansiedade não bate. Porque eu sei que o trabalho duro já foi feito. Entendeu? Então, o trabalho dia a dia de não errar a dieta, não faltar o treino. Comer as refeições na hora certa. Dormir a quantidade certa. Isso daí, cara, eu faço de letra. Então, o trampo foi feito. E agora é só mostrar o melhor físico no palco. Eu acredito que eu vou mostrar o meu melhor condicionamento e mais volume. E, cara, eu estou ansioso para ver o físico que eu vou mostrar. Não que eu seja ansioso para o campeonato. E, olha, eu estive treinando ontem aqui, mano, fazendo costas. Estava bizarro, cara. Estava bizarro. Eu fiz uns storiesinho do treino. A galera ficou louca. Está muito seco. Como é que está a relação do peso? Está batido, não está? Como que está seu... Não, o peso na viagem foi bem desgastante. Foram 30 horas para cá. No Brasil, eu estava com 105,5. Ainda com bastante água, tudo. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos com 104, já com o peso batido. Na hiperhidratação, ontem, dois treinos, eu cheguei e no hotel com 101. Então, hoje de manhã também. Eu fiz mais uma refeição, o Pacho passou um carbo a mais. Já não tinha. Aí, acordei com 101, entendeu? Acredito que amanhã vai baixar mais ainda, que hoje é 10 litros. Então, já estou com o peso batido. Eu posso bater 104. Então, isso, o peso para mim não vai ser o problema. Só alegria. E falando mais da Dragon Slayer, aproveitar aqui porque, cara, puta ambiente. O negócio... É só os caras que você vê no Instagram, no vídeo, no YouTube. Quem que você viu que você falou assim, caralho, e te impressionou? Cara, Ney Yoda, o preparador. O Spin me avaliou, gostou muito do meu físico, entendeu? O próprio Flex, o pessoal querido. Abraça a gente toda hora que vê. O Breno Henriquez, que é o campeão da Olimpia. Cara, dentre outros. Muitos, muitos famosos. Quem a gente está vendo no Instagram e de longe aqui, tem o prazer de ver pessoalmente, tirar uma foto e tal. Parece mentira, né, cara? Loucura isso aí. Mano, obrigado, então. Você vai treinar perna agora, né? Vou fazer um estímulo de glúteo e quadríceps. Eu fiz um posterior de manhã, agora estímulo de glúteo e quadríceps. Vamos ver como é que... Vai dar o pump depois pra ele. Caramba! Meu Deus do céu! Então, obrigado mais uma vez. A gente vai se falar mais ainda. Espero que uma boa colocação, beleza? Obrigado. Cara, o que eu pretendo é um top 10. Se eu entrar no top 10, vai ficar ótimo, excelente. Mas só ele tá prestigiando o evento, já conta muito. E eu tenho certeza que não vai ser só a primeira vez. Ano que vem eu vou estar de volta aqui. Beleza, então, Junião, valeu mesmo. Diretamente da Dragon's Guard pra vocês. Mais um aqui. Valeu, pessoal. Saiu aqui a atualizaçãozinha do Chris Bumstead. Saiu isso ontem, já não é tão novo assim. Mas mostrando aqui o condicionamento dele, né, cara? Olha só, tudo estriado aqui, tudo seco. Ele tá com o aspecto muito sólido. Eu fui tirar foto com ele, bati a mão nas costas, cara. Tá uma pedra, tá uma pedra. Ele tava com uma blusa grossa ainda. Deu pra perceber ali os contornos e tal. E ele deu aquela trincada pra tirar foto comigo, eu acho, sabe? Porque, cara, tava... Meu Deus. Aqui ele tá pensativo, pensando na panqueca, né? O olho fundo ali. Mais umas fotos artísticas. Olha só, ele olhando pro nada. Pensando ali no ocho de furrasco. E depois ele com o Honey Rumble. Olha só. Saiu um vídeo dele ontem, antes da pesagem. Onde ele fala que ele tava com 246 libras. 6 libras acima do limite dele, que é 240. 240 libras são 109 quilos. Ele tava com 6 libras a mais, então. Tava com 111 quilos e 700, alguma coisa assim. Só que ele conseguiu bater o peso. O próprio perfil do Olympia postou aqui um videozinho dele. Chegando pra pesar, dando a mão pros caras. Fazendo a medição. A pesagem não foi aberta ao público. Mas tinha bastante gente. A imprensa não podia entrar, infelizmente. Mas tinha bastante gente ali vendo e filmando. Depois disso ali, ele tirou até a chave do bolso, né, cara? Pra não fazer peso na chave. E pesou de camiseta pra que ninguém visse. Aí falou assim, bateu? Bateu. Beleza. Não precisa tirar a roupa, não. Pode ficar de boa aí. Uma pena, né, cara? Mas é isso. Chris Busted, peso batido. Vamos ver agora, né, como vai ser. Tem press conference hoje. Não percam. Se liguem no canal. Se inscrevam que tem bastante coisa chegando. E tem Meet the Olympians. E a gente tem bastante coisa planejada para o Meet the Olympians. Então, não perca. Fica ligado no canal. Se liga também no meu Instagram. Tá aqui embaixo, ó. Aqui. Arroba Miguel Chaim. Que eu tô postando muitos stories por lá. Cobrindo bastante coisa por lá. Curiosidades, coisinhas mais rápidas. Tá sendo bem legal também a cobertura por stories. Quem tá lá tá gostando bastante. Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos. Valeu.